Teste posicionada Um salvezinho pra eu saber que você recebeu Este recado, tá bom? Link no top da descrição E assiste, mas pode assistir o vídeo até o final Sem pressa Porque tá nice esse vídeo, viu? Videão Um beijo e te espero na live Muito gostosinho, muito gostosinho O celular protege as bombas O Alex mandou aqui, tá platina 4 no celular Só decadência Então, a minha preguiça é jogar muito a partida Porque tipo, mano Pensa que pra eu ir do prata pro ouro Eu tive que pegar os 4 Doritin lá E ainda ganhar 3 seguidas Então tipo, foi 7 vitórias seguidas pra chegar no ouro E perde 3 voltas pra lá, tem que jogar as 7 de novo, mano Ah, mas é porque é aquele momento que os pontos são muito altos, né? Ah, de promoção, né? É, muito alto Mas tem uma hora que você estabiliza Se jogar, sei lá, 30 partidas, deve estabilizar já, pô É Se você não tivesse Se você tiver saco pra jogar, tipo, o bagulho o dia inteiro Eu acho que não é difícil pegar um raielo, tá ligado? É uma preguiça Eu jogo, tipo, 3, 4 partidinhas, só no máximo Errei a câmera Magnete lançado Magnete ativo Perde posicionada Caralho Caralho, Pati Caralho Desculpa, gente Foi o famoso buraquinho de bala Fala! Fala do Amai Fala! Fala dele! Fala dele, velho! Fala dele! Fala do Jacalzinho Do Papinho Do Papinho Estamos protegidos agora Estamos protegidos Não achei Fala dele Cadê os caras, rapaziada? Também quero me divertir Não, vou de pipi Obrigado Tá aqui um, tem um ruim comigo Onde que é contigo? Na varanda aqui Aí, ele tá do outro lado Tá ali, do outro lado Tá pra esquerda? Ele já tá, mas ele tá em pé Lá no final, lá, lá atrás Lá na escada leste? Tá com 20 HP Não, Felipe, é aqui mesmo Nesse corredor aqui, da principal Quase lá na porta do PC, Odris, eu acho É um termite com 20 HP Vitória aliada Todos os inimigos Não, ele não tava aqui pro final Aqui na escada Acho que ele tava pra esquerda Lá Ele tava aí, nesse corredor Ele tava exatamente Ele não tava mirando Fala dele, fala dele Fala, fala do meu reload Fala do crossfireão aí Recarregar na arma Mano, é muito É muito esquisito esse reload Porque ele não combina Com nada do jogo Não, nada do jogo Tem nada a ver Pelo menos que eu olho Parece um mod O bagulho Não tem Explicação nenhuma Esse reload Lembra que Aquele BF Hardline, eu acho Hardpoint, sei lá Tinha Esses reload Tinha uns reload Ah, o hardpoint Era aquele que era Um BF De polícia ladrão Lembra Caralho, esse jogo tinha um potencial Pra ser Por que ele não foi bom? Porque o Roger Que dublou Nossa, caralho Aí também, né Pediram pro jogo Ser ruim, mano Pior que eu lembro que tinha um mó potencial Eu não lembro Agora Acho que tinha lembrado por que Que a galera foi Ah, era chato, mano Só porque a gameplay de BF Não é feita pra joguinho for fun Assim, né Sei lá, eu acho que o jogo Móborn É, eu lembro só que não vingou Eu lembro tipo Que no começo Desde o começo Meio que não vingou o bagulho Assim, não era divertido Mas Não acho que a gente tá falando Não combina com o estilo As mecânicas não conversam, né Os inimigos acharam uma bomba Preparado pro ataque Ah, não é possível Não é possível É possível, assim Mas será o Benedito? Olha, se é o Benedito Não sei, mas se é Gris Ah Ai, mano Caralho, agora que eu vi que o banheiro É cagachão, velho É cagachão aqui o banheiro? É Beleza, que passou um tiro do meu lado aqui Um Prefis O Iberto tem que reforçar Essa desgraça aqui Mas foi um só Ah, reforço, dele Vai, 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 vai Meu herói Fica com medo de reforçar uma parede É, longe Não vou na sua vida Somos eternamente gratos Fala dele aí Fala dele Fala dele O cara que se eu ia Aonde, aonde? A nacional Caralho, tomei Nossa, tomei muito Tem embaixo também Tem embaixo também Tem em cima Tem em cima Aqui, ano Ping 3 Deu em cima Deu em cima Deu em cima Deu em baixo Foi finalizou o partido Os caras se vingaram Tem mech também Felipe A oficina ali A aberta Ping 3 Tô cego Tô morto, Atriz Vai pular a janela Não, vai não Tá na porta Tá não Tá aqui Tomou um Ping 3 Janela Janela Ping 3 Ele entrou Ah, mano Na janela Estou vendo que era a janela Do bombe, velho Ai, que mentira Só porque pegou na perna Tá bom Eu tô falando Na área aberta Eu tava ouvindo Barulho naquela janela Ali, ó O cara quebrando Aí tu falou Janela Janela Não tá fazendo Não tá fazendo Comunicação Hoje Do casal Tá triste É crise É crise É crise Nossa, a gente vai repetir banheiro Repete banheiro Não, vamos Vamos à oficina Vamos à oficininha Show Vamos à oficina Vamos à oficina Berenatã Manda olhar Trabalho na empresa Dona da Benegrip Tô trabalhando Vem na live E o Driz Manda esse merchan Aí Eu já vou mandar o boleto também É, porra Não é assim Não é merchan Não é de graça Manda Pra onde eu mando meu pico Defenda a localização das bombas Salve, balanzinho Muito obrigado Pelos 13 meses, irmão Satisfação imensa, mano Valeu mesmo Fecha os fundidos, hein Quarente, prosseguidos FDA, todo vapor Só reflete o sapão Reboldo novo, carregador 10 segundos restantes 10 segundos contados Os inimigos acharam a bomba Preparados para o ataque Bomba localizada pelos inimigos Ativada Ativada e a porta Quer ficar aqui, Dizinho? Câmera ativada Entendi Tá bom É, curtiu, curtiu Eu que mintei Olha aí Olha aí Olha a dele A janela aqui Do bombe b Pegar na escada leste Estão forçando o bombe b Dominando Dividindo paredes comigo Tem, mano Dividindo paredes comigo Tem aí, Rard Tem Peguei a Ana Não sou nada Estou dentro do banheiro Tem na porta principal, tá estrafando. É, defianta tá comigo aí. Onde tu tá? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, rapazes. Tem o cara em cima ainda, no pipi. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, hard não, tô aqui, hard não. Eu tenho que conseguir avançar por aí, eu acho, guys. Da onde? Cudeu, hard. Os cara da bomba ainda tem alguém forçando aqui, hein. Dentro, dentro, adentro, peguei um dentro. Tem aqui, tem aqui na esquerda, hard. Fala dele. Tá na área aberta ali, né? Fala. Sala de vidro. Fala dele. Fala do cara. Meu Deus, cadu minha bala. Da onde, gente? Na área de vidro, na sala de vidro ali. Aí mesmo, Felipe. Ah, eu não tô de esquerda, Felipe. Puxou aqui, tá dando banheiro, tá dando banheiro. Tá dando banheiro. Caralho, mas que desgraça. Tá dando banheiro, só tem soma saída lá. Vai, Felipe, mata ele. É um bug. Ah, eu não vou matar, não. Ele saiu do banheiro, velho. Boa, Felipe. Falei, velho. Falei que você ia matar ele, mano. Tinha um drone no teu pé ali, mano. Tinha marcando. Tá sendo explotado full time, o caralho é pro lado, ó. O Paulo Meirelles mandou dois meizinhos. Boa, mano. É nóis demais. Fico feliz aí que seu peru está crescendo. Muito obrigado. Cinerhog, valeu pelo gank, mano. Sejam muito bem-vindos. Senhores, eu sou o Pati. Vamos jogar um rainbowzinho até o finalzinho da tarde. Eu já dou muito de vocês todos. Daqui a pouco tenho sorteio pros subs, tá? Daqui a pouquinho. Vai ser o gift card hoje, né? Quem já tinha conversado? Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Mas eu ainda não peguei. Pega o jacal, aí. Pega aqui no meu. Pega aqui no meu. É o Hardman. Ah, jacal. Fala, velho. Fala do jacal. Uh, celulol, velho. Fala do jacal. Fala do celulol. Celulol. Ai, velho. Teteiro que quando o Hardman for falar do lolzinho mobile, ele vai falar celulol. Todo orgulhoso. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as temas. Você nunca vai chamar de lol mobile. O Hardman, você não vai falar celulol. E toda vez eu lembrar desse momento. Nunca vai chamar de liga das legendas móvel. É. O seu drone achou uma bomba. Tem mais guys. Que liga do drone. Pati, tá passando problemas técnicos ali com o drone. Ficou preso. Ficou preso. Ai, mané. Tu perdeu o seu drone e agora quer criticar o meu? O meu não perdi, não. O meu tá lá em cima, ó. Ó, Pati. Esse aqui é um plano, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Vai abrir a boca. Ó, ó. Vamos esconder. Vamos esconder aqui, ó. Nunca mexerão. Nunca mexerão. Vamos esconder com a bomba e se ativiam. Cinco meses. Patifínio TMJ. Liga a cobertura! Recarregando! Tá. Já pensei. Eu não tenho mais o que dizer. Mano, descansa. Eu não vejo ninguém, véi. Só pra garantir esse refrão. Clima é pronta. Opa, amarelo te... Tem alguém pra esse áudio? Não sei. Não joguei nem. Deixa eu ver aqui. Nossa, tá grosso, né? Tá. O bicho, ele tá em espetacular, mano. Descansa em ninguém. Não, pensando em ninguém, não. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Descansa aqui. Vai entrar. Descansa. Tá na varanda nova. Tirei, eletroclown. Tá na portinha. Entro! Quem que é o Thermite? É eu. Mas tem um cara aqui no PC aqui. No PC aqui no descansa. Um Jäger. Botou outro choque, Driss. Na porta... Foi. 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 Ai. Tomei. Nossa, fui solado. E o Jäger tava no descansa. Metade HP. Ele tá aqui ainda. Tô olhando drone. Se ele avançar, tem cal. Tem lá na porta. Hum, tem lá na porta. Um Smoke dando bomb. Ah, tem o botão do bomb. Ah, pronta! Pegou o Smoke? Não. O Smoke tava aqui, mano. No pinguinho, tava por aí. E o Jäger tava no PC. Jäger e PC. Avançando. Eu tô dentro do bombe aqui. Ele quebrou o bagulho aqui junto. E o drone sumiu. Perdeu o drone. Eu posso plantar na porta aí de costas aí. Tem que marcar PC aqui pra mim. Tá lá, não PC ainda ele. Mas ele tá lá pro descansa. A salinha da mira aqui. Não está mais sob sua guarda. Olha os time do... Desceu? Salinha da mira aí. Um. Deita aí. Pega aí. Foi. Tá com metade HP ele. Mas ele sai daqui do PC. Ele pode tá aí pelo corredor. É, não tem carro dele. Ele pode tá no pipi. Pelo corredor do pipi. Cuidado. Ai, tomei. De outro bombe. Caralho. Faz barulho essa porra que ia ficar parado? Não. Pode ficar. Agora fez barulho pra caralho. 15 segundos. Restam 10 segundos. Ah, ele viu? Uhum. O decantivador foi recuperado. Ele vai só tirar a cara, mano. Nossa! Deu! Deu a mente dele, velho. Deu a mente dele, velho. É. Olha, olha, ó. Vem no bait então, ó. Tum. Deu a mente dele, filho. Que isso. O cara jogava muito, velho. Que lua! Tamo junto! Muito obrigado por uns 5 meses. Deu a mente ir fazendo barulho. Fica fazendo truac helo. Todordu. Como se estivesse me andando. Eu não sei se faz água. Deu力 não tivesse feito pra ele. Pode ter me preparado. Chequebra de cita, velho! O que foi? O que foi? Hein? O que? Ah, caralho, eu dei um... Aonde é descanso? É na Baranda Nova, lá? Sobe o hype-trem, valeu balanzeira pelo seu, mano. Valeu chat, mais um hype-trenzinho aí, todo de um hype-trenzinho. A gente amava ali de geladeira, eu acho, antes. Ah, pela geladeira, né? Vai salvar o que aí, sacanebes. Jogou camera, jogou camera. Joga a outra aí, opina aí. Esse aí é braba. Mano, ninguém PC ainda. Fecha o verão na... O que eu vou colocar aqui? Achei da camera da Valky ou não? Não. Deixa eu ver se eu achei. Aqui, no pinga, no pinga a camera da Valky, ó. No carro, lá embaixo. Eu pensei que ele ali abria parede. Eu não sabia que aquilo ali era só pra quebrar gadget. Que bosta. Vou abrir o PC, gadget. Ela tava aqui, né? Disparando a LB! Acho que ele fez por baixo, não? Dá pra entrar PC? Acho que dá, né? Acho que dá. Acho que dá. Achou o choque ou não? Não, mano. Eu quebrei... Três bagulhos do Jager, mano. Quebrou o choque. Ele vai ter vindo pela oficina. Vou pegar um drone aí pra ver se tá por aqui. Eu vou olhar se tá por baixo. Segura aí, Roger. Tem mute aqui. Não, só tem mute. Tem bagulho porra toda aqui. Tem o cara aí embaixo. Vai subir escada-ferro agora. Quebrei, né? Chocó. Quebrei escada-ferro aí. Quebrei uma, né? Quebrei de lá. Ah, abriu aqui na porta. Peguei o corredor L. Peguei o corredor L. Pegou? Peguei, peguei. Tava na porta aqui. Peguei um. Não sei se tinha outro, mas peguei um. Peguei um na porta aqui. Tô ouvindo o passo, hein? Tô ouvindo o passo aqui ainda no corredor. Eu vazei, pode vir. Consegue ele marcar pra minha porta aí, Drizzy? O Termite tá aqui. Ah, ele botou... Oxi! Tomei, não sei de onde, mano. Não, não sei de onde, mano. Ah, tomei escada... Escada metal ali. Escada lé, sei lá. Aquela escada que dá pro bomba ele, sabe? Pro Pipi. Uhum. É metal. O Pipi. O Pipi é o alarme. É, ele é no alarme. Você passa e vai... Pipi, pipi. Deitei um ali no Termite, Felipe. Não vai. Tá. Tem uma esbocação ainda vira. Ah, mentira, hein, velho. Tava no cantinho, na parede ali do Termite. Isso aqui. Eu acho que esse ali é só bait, hein? Agora ele vai puxar. Será? A calha é muito lenta pra fazer qualquer coisa, mano, quando fica sozinho Você conseguiu pegar o cara que eu deitei, tá? Não, né? Não, quando eu fui matar eu to ganhou a bala do Kaj Meu amigo, eu to só tristeza nessa parte da igreja Vai, vai, Jaka Fala, Jaka A moção tarda, mas não para, filha Poderia não pegar agora, embaixo? Isso Vou pegar banheirinho Só pra garantir, você refluxa Nossa Blum 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 Tem Mute Tem Vigil em cima, tá na varandinha É, tem Vigil, tem Mute não, eu viajei Ah, tem Smoke Tem Mute também, tem Mute O Vigil tá na fonte Cinco segundos pra inserção Vou fazer pique em cima aqui na janela Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Drone preparado Rastreando dispositivos eletrônicos Bomba detectada Nossa, quase peguei a Frost Mano, a Frost meia daça aqui, ó Tem mais um ali Fui pingado aqui, merda Ah, já tá aí do escudo aqui, ó Ela tá muito no meio Tem Vistos aqui, é, alfandega, alfandega, tem alfandega Tem um maluco alfandega Vigil tá em cima Ah, beleza Ainda Tem um ventinho ainda Vigil tá em baixo também Perdi o bagulho Eu odeio essa parede aqui, mano Ah, eu tive a impressão de ter visto Que ódio, velho Nossa Só não jogou a mãe porque vagabunda não voa, velho Nossa, mano, não reconheci, velho Vai, Felipe, os caras são emocionados, mano Dão tudo que ele ativou o shove Caralho Como ele sabia? Calma, tinha uma que tem a câmera da Valk pra ela Ela me pingou uma hora A Frost tava bem no cantinho da direita ali, mano Ah, na moral Acho que você ficar só marcando aí você mata todo mundo Na moral, acho que você ficar só marcando aí você mata todo mundo Caralho, querendo tudo de ruxa Amor 동안 Talma Tira blico Tá, dentro Eu acertei tiro nela, oh, tiro só. Eu tinha dado muita barra nela, ela tava laçando a prender de nela, que eu estudei na janela. Eu já postei também, bboy. É meu último tweet, p***. Tá me pedindo pra fazer um bagulho, mas nem olhou meu twitter, mano. Na moral. Aí eu fico chateadão. Ele ainda tá com uma menos. Ai, ai. Um não, né? Dois, um tô. Que eu não estou fazendo nada. Joga devagarzinho, troca a estratégia. Ai, p***, os caras não são... Agora... Puta, é em cima de novo, mano. É. É que a gente vai defender duas, que sensação. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ah, tamo sem... Ah, não, tá com esse. Beleza. Ah, agora que eu vi que a gente tá com uma menos também. Vamos lá. Tá prestando atenção no que eu faço. Rodrigo, é assim, mano. Daqui a pouco vocês acostumam. Caralho e caga pra gente, né, velho. Se tem uma coisa que eu não faço é prestar atenção, mano. Não é nem pessoal, não. É só não presta, minha menina. Nossa, a ponta aberta de novo aqui. Seimosa. É tu? Caralho, pegou o drone ainda arrombado. 5 segundos na inserção. Tem. Eu acho que é bench no PC, mano. Não consegui identificar a skin, não. Uma skin vermelha. Deve ser localizada e desativada. Vermelha? Acho é o... É o Jäger. Quero focar na frente de novo, guys? Ou... Nas costas. Eu vou dar uma apertadinha fundo aqui e tentar espalhar os airjabs, mano. Eu vou tentar quebrar aqui e tirar aqui por baixo. O Milt sabe que eu tava de sacanagem aqui só, fi. Fica ligeiro. Levei o KID. Ah, ele tá aqui embaixo, velho. Da onde? Jäger. Na salinha do... Não. Embaixo, na salinha. Na salinha dos vícios ali. Isso. Mas ele tinha ido pra esquerda, hein. Cuidado. Nossa, ele já passou. O maluco é rápido, fi. Pegou, pegou. Ah, tá sem choque? Não. Eu matei o KID. Não sei se tá com choque lá ainda. Driss, é bom nos forçar nas costas do bomb. Eu vou dronar PC. Não, o Driss não consegue quebrar por baixo aqui, não? Eu quebro, quebro. Olha, eu travei a rotação do murinho, hein. Eu deixei um drone PC aqui. Alguém fica nesse drone? Eu abri o chão. Eu tô olhando o drone aqui. Você. Aonde fica o bagulho? Eu não sei onde jogar. Geralmente a gente deixa um em cima da porta. Ah, tem mais um buraco. Ah, pegou pelo buraco do... Alçapão, Alçapão. 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 Eu nunca quebrei ele por baixo, fácil ideia. É que agora tem um negócio de pedra ali, aí fica difícil quebrar. O cara desceu, Alçapão. Tá aí, eu não sei, bro. Tem um PC, tem um mod. Aí, deu a cara. Eu tenho muito time, né? Ó, tem um no PC, na porta do PC. Aham, é um mod. Felipe, tinha um cara em cima aqui do armarinho, aqui ó. Mano, tá um PC, tem esse cara que tava no server. Ele desceu, ele desceu. Tava na estante, mas ele subiu. Desceu, fez isso. Ativando sequência do Nelma. Ele não tem mais drone? Ó, o Mozzi tá dronando pro drone dele. Saiu. Peguei o drone. Peguei o drone do PC. Vocês acharam uma bomba. A gente foi no PC. Boa. Boa, pegou o Mozzi. Tentaram me sequatrar, eu recuei. Ele tá aqui, pelo jeito, no bomba A aqui. Não, tá pra esquerda. Tá na esquerda o Pipi ali. Não é Pipi. Tá Pipi? Nossa, ele fugiu. Caralho, por que ele fugiu, mano? Ele não fixa de bola, velho, de novo. Fixa de bola, não de soco. Caralho, essa arma da Nômed tem um fire rate baixíssimo, né, mano? É, é baixo pro caralho. Tu, 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 tu. Mas ela é forte, né? Dá dois no peito e derruba, né? Caralho, a sorte foi que esse cara decidiu correr, mano. Não deu pra entender. É, geralmente você ia tomar uma dosada ali, mano. Ah, ele... Correu porque ele errou a primeira dosada. Correu porque ele errou a primeira dosada. Nossa, velho. Só foi... No rabo grande, mano. Play, a play, a play, rapaz. Play. Ganha com a Meno. Pro Neymar chorar de novo. Caralho, eu nunca tinha visto o Neymar chorando. E era o Neymar cracudo, hein. Certo? Então... Pra deixar a gente mais ansioso ainda. Neymar cracudo, mano. É uns nick, né? É. Nossa, o pior que eu vi no daily live aqui, ele errou duas dosadas na... Não gostei, naquele corner ali quando você avançava. Ah, então por isso que ele saiu correndo desesperado. E aí, ele deu um tiro e saiu correndo. Dessa hora que ele falou, fudeu! Ai. Não quebra não, não quebra não. Ai, desculpa. Eu te emocionei. Eu queria não quebrar, mas eu tava nervoso. Salva a gravação ativa. É, aqui na porta, Drone aqui. Meu Deus. Os caras tão fazendo, mano. Oh, Drone aí. Desgraça, hein. Cara, eu vou te pegar. Gente, fecha as portas aí. Vocês não fecharam nada, hein. Tô com oito reforço ainda. Parei, gente. Eu tô pegando Drone aqui, rapaziada. Não tenho tempo pra perder. Cuidado com a Amaru, hein. Tem um cara que joga de Amaru aí. Um deles lá. Vamos ver se eu consigo descobrir. Alguém protege minhas costas, então que eu tô dronando. Na Amaru aí. Ana Maria? Eu pesquei uma Ing. Então, cuidado com o Ing. Estão fazendo um rapel ali no termoitável. Estão dominando o PC. Eu acho que eu só não entendo. Tem um Blitz aqui na frente, guys. Um Blitz e um... Ai, costas lá. Tô cego. Eu também. Ing é um de costas ou fonte, parece? Não, tá aqui dentro do... Tô cego de novo. Cadê eu? É um Blitz na porta. Da porta aqui. Vai pro lado. Vai pra tua esquerda. Nossa, eu tava de frente com ela, velho. Ah, o cara aqui no rapel. Eu consegui pegar. Pegar essa Sofia. Onde eles plantaram essa porra? Ah, na frente. Na frente do... Ele tem um no PC, mano. Tá marcando no PC, o cara. É, mas tá, velho. Tá vendendo bomb. No Blitz. Fudão. Caralho, cara. Mas era a play da... Mundial, né, mano? Nossa. Jogaram um milhão de coisa, plantaram isso. Tacaram smoke e flecha. Eu fiquei cego. Eu entrei na smoke. Ai, eles bangaram de novo. Eu fiquei cego. Quando acabou a flecha, eu tava de frente com a Ing, velho. Os caras só ruxaram na porta. Eu fui muito lento, mano. Ah, não. Isso aí, isso aí... Essa play aí... Ele veio... Não, né? Isso aí tá rolando no invitation. Desesperado. Vocês querem insistir aí ou vocês querem trocar? Ah, a gente ataca! Ah, cara boa. Ataque. Eles ganharam em cima? Não, perderam. Perderam em cima. É capaz deles pegaram no banheiro. Os caras jogaram tudo que tinha e o que não dava. Eles jogaram bem, mano. Foi bonito. Pior que eu tenho muito azar. Porque se eu tivesse pego uma balinha nesse blitz aí, eu acho que eu conseguia segurar algo. Não, e o pior que eu joguei uma C4 na porta ali, a hora que eles estavam jogando tudo, mano. E tipo, caiu pra fora da porta e não pegou ninguém, velho. Os caras tiveram o time de sair da porta na hora da C4. Juregui que eu ia matar 35, maluco. Juregui? Chega fazer a boa. Eu acho que é banheiro, hein. Banheiro, galera. É banheiro, banheiro. É banheiro, banheiro. É só abrindo aqui o pixelzinho aqui pra construir. Mano, vamo dronando eles. Eles contam tudo fora. Ficou só a Frost dentro da outra. Vamo dronando e comendo. Inclusive tem Frost novo. Frost, mute e vigil. Quero forçar pela oficina ou não? Oficina? Puta, eu tentei a oficina, foi um desastre, mano. Os caras espalham ali. Ah, tem que tirar o maluco de cima primeiro, velho. Obeliu. Ó, já tá um ali no salão principal. Eu vou... Ah, eu nasci errado. Ah, não dá pra ir valente. Vamo, vamo sim cagar, guys. Entrar juntos, dronando, né? Vamo, vamo, vamo. Ah, eu vou dronar PC aqui então. Mandar e dominar a parte de cima aqui. Segura aí, Hardy. Câmera do mapa lá, Hardy, pegou? Eu vou forçar a porta principal aqui, guys. Mas não vou entrar, não. Eu vou só ficar de longe, marcando. Descanso... Tinha um moz aí, Pati. É, eu vi, eu vi. Guys, descanso e PC não tem ninguém. Cuida aí, Hardy, não entra ainda. Deixa eu ver o corredor aqui. Eu acho que tem alfandegue, hein. Ah, se quiser entrar aí, descanso, olhando pra varanda, pode entrar. Tem, tem um Jäger na alfandegue, Pati. Ele tá em cima do... Daquele bagulho do ROGX ali. Peguei, peguei, peguei o Jäger na alfandegue. Peguei, peguei o Jäger na alfandegue. Escada ferro, escada ferro, guys. Beleza. Como é que você vai dronar, Joe? TV mozzi. Tá, segura. Escada ferro desceu, ele pode ter ido pra alfandegue. Eu vou dronar alfandegue, Pati. Tá, eu tô tentando... Ou o que que era que tava escada ferro? Era um smoke, eu acho. Tem um... Tem um... Tem um milch dentro do servidor, mano. Milch dentro do servidor, indo pra alfandegue agora. Levei pra alfandegue. Saiu da alfandegue. Ele tá no servidor de novo, eu acho, hein. Ele tá no servidor de novo. Desculpa do banheiro. Ah, mentira, que maluco subiu. Tá em cima lá, o smoke. Milch lá em cima, moleque? Tô na varanda. Tô mandando a varanda na varanda novamente, guys. Patip, pega aqui o defuso, eu vou dar a volta. Cuidado que ele tem... Que tem a Frost também. Pra não cair quando vocês forem pular. Ele tá na varanda ainda? Não sei, não tem cal. Eu joguei espinho lá, ele não quebrou, mano. Pega que eu tô sem cal também. A Frost tava marcando a porta. Não tem cal nenhum, mano. Tá em cima de mim, tô ouvindo. Tô bem do... 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 do raio-x, raio-x. Ah, você me c4ou, guys. Me c4ou por cima. Dá alfandega, alfandega, alfandega. O que é isso, mano? Que isso? Esse menino joga bem, né? Esse lupus tem por aí, hein? Tento pegar o defuso e comer bomb, velho. Tem um cara fora. Deixa eu ver se tem algum AK pra ajudar. Ah, não tem nenhuma AK pra ajudar. Lá em cima, pulou? Ah, que mentira, hein, mano? Caralho. Esse moleque rodacilou pegou geral, mano. É, jogou bem pra caralho. Jogou bem pra caralho. Não dá nem pra falar porque jogou bem para caralho. Foi bom, mano. Foi boa partida, boa partida. Só não deu, só. Não dá pra ganhar todas, né? Não dá pra ganhar todas, mano. É, mano. Ainda mais que um ano.